Música Oi pessoas, aqui quem fala é Christine e hoje eu tô aqui trazendo o vídeo de Borderlands 2 Que é um jogo que tá com 50% de desconto na Steam Então quem puder comprar pra jogar comigo, porque eu tô jogando sozinha Tô brincando gente Então, eu não sei muita coisa desse jogo, eu só sei que eu sou uma Siren Que foi um dos 4 personagens que você tem a opção de escolher Tá, o que eu tenho que fazer? Optional missão Tá aí Ok, tá Tá, eu fiz alguma missão, entreguei pra ele E agora cadê aquele bicho chato? Achei Tá, mas cadê ele? Esse Claptrap, ele é muito chato Vocês não tem noção de como ele é chato Ele não para de falar o tempo inteiro, ele irrita Mas aí eu sei que eu tenho que ficar perto dele, porque ele me diz o que eu tenho que fazer Só que vamos dizer que eu perdi ele de vista, né? Que que é isso aqui? Acho que é um mapa Ok, né? Beleza Aqui ele Então, Claptrap Ó, ele já começou a falar Ah, eu acho que... Ah, agora eu tenho que seguir ele Meu Deus, quem é que é esse Flint que tá falando? Gostei muito dos gráficos desse jogo, ele é meio... Lembra HQ, assim? Divertido isso Ah, pra acessar o mapa, pressione M Ok Aham Ok Mas eu não... Vou seguir o Claptrap por enquanto Bom, ele é bem fácil de controlar Não achei dificuldade em matar o primeiro boss que tem O que que tem aqui? Tem bandido, tá? Tem bandido lá, pelo jeito Como que eu faço? Acho que não vou acertar daqui E já me viram! Por que que eu sempre faço arte? Então, como que eu chego lá? Eu acho que eu não posso pular na água Acho que eu posso pular pra cá O bom é que eu dou esses saltos e não perco vida Ai Ah, eu podia passar pra cá, era gelo, não era água Como eu sou... Ai, meu Deus Ah, tira certo Ah, eu morri Tá, foi dois Meu Deus Meu Deus, que bicho estranho esse Tá Aonde mais que tem? Ai, meu Deus Tem que recarregar a arma Ai, meu Deus Tem vida aqui Eu quero vida Dinheiro? Não Vida Ai, tem dois atirando em mim Dá soco na cara dele Não sei que eu acho que eles vão acertar um monte de tiro Eu encalei nesses 28 Marra, marra, vai, marra Ah, sou muito boa no soco O que que é isso? Não é nada? Ok Eu tinha que fazer isso? Não Tá O que será que mais tem pra fazer? Ai, que susto Será que tem mais tio? Tá, aqui tem Outra arma Mas eu vou ter que equipar elas E eu não sei como que eu posso Pera Tá Deixa eu colocar Essa aqui Ok Ah, é assim Então aprendi Nossa, tem mais tudo aquilo Mas eu preciso achar uma vida Espera aí Pô, tô jogando mesmo No single player Eu ainda não achei alguém pra jogar comigo Mas eu tô gostando muito do jogo Por enquanto Ah, podia ter vida Eu não ia me importar Não, isso aqui não quebra Não Sempre tem uns negócios na neve Que tem vida Cadê, cadê? Ah Tá Ali Ó, tem mais Aqui tem um cara Ai meu Deus Essa arma aqui Ela é mais forte Ai, que bicho feio Bate nele, bate nele Só com a cara dele Isso Eu sei que tem mais aqui Aqui Tu faz Ah Tu vai morrer no chão Não me toca no chão Que feio Ai, ele me tacou no chão Que eu morri Não sei o que aconteceu Fight for your life Ai, tá Morri Fail Por isso que eu não posso jogar esses jogos sozinha Por quê? Por quê? Ah, isso aqui era um negócio de salvar Foi bom pra mim descobrir Tá, eu não posso jogar esses jogos sozinha Porque eu sou muito suicida Ok, vamos lá Vamos Tem mais alguém pra me matar por aqui? O que que é isso? Ah, precisa do nível 4 É outra arma, pelo jeito Tá, agora pra onde eu vou? Está tudo pegando Choque aqui Preciso desativar isso Em algum lugar Mas aquela alavanca lá Pelo que eu me lembro Ela não desceu Aqui tem Money Tá Então Deixa eu dar mais uma explorada Ah, não quebra o chão Ah Será que depois muda O cenário? Sai da neve? Eu não gosto de coisas na neve Ai Tá aqui Barril corrosivo Se eu tirar naquilo Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu agora há pouco Por que que não tá dando isso certo? E, use Ah Tá Até eu descobri o que eu tenho que fazer aqui Vai longe Será que aquele robô idiota sabe de alguma coisa? Ah, tem mais pra cá Tá A primeira coisa eu achei Não sei o que que é Deixa eu ver O que que eu tenho aqui pra Nossa Eu tô cheia de arma Ah Tem um monte que eu não posso usar Deixa eu ver o que essa faz Ah Ah, sei lá Vamos testando Aqui tem mais tio pra matar Ai, que arma Arrui Pega minha outra Vai 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 Tá Tá Morreu Morreu Se esconde aqui Ah O Claptrap torcendo aqui por mim Aqui 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 Ai O bicho desvia Não seja assim que é feio Ai, não Vai pra Olha, vai pra cima dos tiros Por certeza Claptrap Me ajuda Claptrap Ok Olha o jeito que ele ajuda Ele tá com medo Ó Um morreu Ai, meu Deus Ela tem vida Corre 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 Nossa Kill for your life Tá ok Bate nele Bate Soca De novo Você é chato de matar Soca 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 Ah, por que eu não explodi esse negócio aqui? É, né Isso é tão mais fácil Concordo, robô Fazer muita pressão pro jogo Que eu não sei Tá A gente pega money Eu fuço tudo mesmo Tá Deixa eu trocar a arma de novo Que eu não gostei Daquela Aqui Ai, eu não posso Tinha que pegar Deixa eu pegar essa aqui de novo Ah, por que eu pausei? Tá E agora Claptrap O que eu tenho que fazer? Isso aqui tem mais bandido Pra matar Ah, isso aqui salva Tá Nossa, escutei uma risada Ai, meu Deus Ah, é isso Que eu tinha que ter feito Mas não ter morrido junto Ah, de novo Ah, agora vai dar game over Porque eu não tô conseguindo Ó, viu? Feio Tô chateada com esse jogo Isso é muito ruim Mas vai eu me materializar de novo? Ah, mas foi aqui do lado Então não dá nada Eu ainda não sei qual arma é boa Não sei nada Eu quero um coleguinha Pra brincar comigo Meu Deus Assim não rola Tá, então Vamos ficar aqui sem caramba Tá Nossa, eu tô com uma arma que não Nossa, nenhuma arma minha tá atirando Eu não tinha equipado a grandona? Tá Não, não tá atirando Mais um O que mais tá atirando? Ah, ok Ok Eu vou ficar aqui nessa Pra não morrer de novo Aqui Morreu Tá Tá Aquele lá tá atirando Tá Meu Deus do céu Tem muita pressão Eu tô perdendo escudo Eu tô perdendo escudo só Foi mais um Foi mais um Ah, eu tô escutando o chato Ah, tá aqui Tá aí agora Tá aí agora Meu Deus Não dá Não dá Não dá Eu não sei matar esse cara Tá, o que que é isso? Ai meu Deus Ele tá numa máquina Não me jogue essas coisas Bom que eu sou boa em corrida Ai meu Deus Tem vida aqui Vai, desentendem Tá Primeiro é que eu não tô nível 4 ainda Pra ter mais arma Pra ficar aqui até amanhã Bom é o caramba Tá Dei tiro nele Nossa, eu morri Preciso achar a vida Ai, não dá Não vai dar pra matar eles É que eles estão Tipo todos 6 Eu tô 3 ainda Não dá Não dá Não rola Como que eu vou matar esses bichos? Não tem nenhum monstrinho Pra me matar Pra mim ficar nível 4 E trocar arma Então Por quê? O que eu tenho aqui É a maioria de arma Diferente É nível 4 Deixa eu ver Essa aqui Ah, essa é a chatinha Que eu não gostei Tá Tá Ó, a maioria é nível 4 Não dá Então Deixa eu voltar Pra que eu tava Hum Era essa? Ah, era essa Ok Precisava matar Tipo mais um Bicho pra mim Como que eu vou vencer Esse boom? Ai meu Deus do céu Será que a vida dele é zero Ou é da onde eu tava? Zero Zero Corre Ai, esses bichos meio que me ajudam Ai O outro tava tirando Ai Sai daqui Ainda mais fácil Para de correr menino Olha que ele fica gritando Bombons Tentar matar o grandão De primeiro Eu fujo pra um lado De cara Com um Volto Gente, esse ele vai acabar Na munição Antes de eu matar esse cara Ai Corre pro outro lado Oh, better que tem os lugares aqui Ok Tá, esse aqui foi metade Mais Tá, meu Deus do céu Ai Achei meu escudo Mais um pouco Ai, sei lá Se tem coisa Eu tô aqui com medo Tremendo Sai daqui Ah Eu vou ter que ir lá Pra buscar a munição Tá Ai, meu Deus Tem muita drenada ali Eu sou muito corredora Aqui eu sei que tinha mais Ah, tá Ok Ai, eu sei que tinha mais Uma missão aqui Bom, mas tô indo bem agora A primeira você morre pra presença Ai, eu quero dessa arma Não tem mais Ai, eu acho que essa eu consigo matar Tipo daqui Ai, agora corre Mas deve ter mais lugar com munição Por aqui Ai, eu quero Eu não quero dinheiro Trap Trap me ajuda Meu Deus Mas por que que encheu a vida de novo Ai, tá Subi pro quadro Tá Trapa G Ah, agora Ah, só não sabia que eu tinha granada Ai, ele desceu da máquina Eu acho Ah Bom não Tá, você morreu Eita, ainda tá me xingando Eita, também Ah Tô só que aqui Tá Ai Será que eu consegui munição Por essa arma aqui Ok Ai Ai, esses bichos aqui Eu só bicho o saco Ai Bom não Não, 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 não Ah Consegui Ai Ai Meu Deus Eu perco esse bom de vista Aqui Vida, vida Ah Ai 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 Sai Boom Meu Deus, tem muito bicho, o que eu faço? Ficar correndo até amanhã Bicho não Eu falei que Bicho é tua mãe Ai 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 Eu não sei Eu sou muito boa e corrida Eu cheguei a essa conclusão hoje Ai E nem troquei de arma Ai E E E E E E Ah Ai Eu nem preciso de outros bichinhos Eu quero saber do bom Mas você sente o saco E E Skill point Aonde que eu mexo nesse skill Tá Cá E Vou colocar nesse aqui Ou não Ah Primeiro tem que ser lá Ok Eita Continua Eu vou terminar de matar esse boom Com essas armas Porque eu comecei Porque eu comecei Morre Tem mais esses Ah Vocês morreram no soco Bom gente Depois dessa loucura pra matar o O boom Eu vou parar por aqui Então é isso gente Um beijinho até a próxima Eu acho que eu vou trazer mais vídeos desse jogo Porque eu gostei muito Então é isso Um beijinho até a próxima Tchau Tchau